Olá a todas e a todos, estamos de volta com mais um Diálogos de Direitos Humanos e hoje com a felicidade de receber o professor Guilherme Pérez Cabral, professor Guilherme é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP e professor da Faculdade de Direito da PUC de Campinas, do grupo do mestrado daquela universidade. O professor ele pesquisa Direito e Educação, até recentemente mantinha um blog muito visitado e muito importante sobre Direito e Educação e a gente vai começar aqui essa conversa com o professor pedindo para que ele faça algumas reflexões que envolvam a questão democracia e direitos humanos e educação, ou seja, como que a gente junta esses elementos, especialmente democracia e educação, no nosso contexto. Bom, vamos lá. Contexto difícil para falar de educação, democracia, direitos humanos, mas esse tema eu comecei a estudar, eu aprofundei, na verdade, tudo durante o doutorado, era uma perspectiva mais da filosofia do direito. Então, vamos pegar alguns autores, eu trabalhei basicamente com o Habermas, vamos pensar democracia em Habermas, e Educação com o John Dewey, que é um pragmatista norte-americano, que o Habermas, quando saiu do nazismo, foi para os Estados Unidos e acabou estudando o Dewey. Isso aí, só que foi um pouco antes, até de 2013. Então, eu estava já na fase final da tese e daí começou a surgir esse movimento que a gente chegou, no que estamos hoje. Mas a ideia básica desse debate, então, educação e democracia, é que, nos dois casos, a gente está falando de discurso, da ideia de diálogo. Então, se a gente parte de uma ideia de que a democracia envolve o discurso, discurso entendido como diálogo, como argumentação, então a gente tem que pensar uma educação que nos possibilite entrar num contexto discursivo. Então, a gente tem que pensar não só uma situação de fala em que as pessoas possam falar, tenham liberdade de falar, mas a gente tem que também pensar numa formação que a pessoa tenha capacidade comunicativa, então tenha recursos para conversar. A tese acabou caindo num debate também, a partir desses dois autores, em que a gente tem que pensar não só como Habermas, uma competência comunicativa, mas também uma disposição, uma disposição de espaço público e conversar. Enfim, isso lá em 2013, 2014, a gente não imaginava que a tese ia ganhar uma atualidade tão grande. A tese, até, por que você está estudando isso? A gente já está tão encaminhado em temas de direitos humanos, e um ponto importante dos direitos humanos, que você comentou também. Então, a ideia de educação para a democracia, a gente está no mesmo debate de educação em direitos humanos. A gente não faz essa mudança da terminologia ainda, de educação em democracia, porque a ideia é essa. Para formar para os direitos humanos, a gente tem que ter a vivência dos direitos humanos. A mesma coisa para a democracia. É claro que uma criança de cinco anos, você não vai falar, vamos conversar, mas a gente tem que pensar, desde a educação infantil, os elementos para que essa criança possa entrar no debate, entrar em uma comunidade linguística, numa possibilidade de participação democrática. Bom, daí esse tema agora, eu acho, mudou o contexto completamente de alguns anos para cá. E é interessante que falar de educação e democracia é um pouco diferente de falar, por exemplo, de física quântica. Física quântica, ninguém sabe falar e ninguém dá opinião. Educação, todo mundo passou pela escola e todo mundo vive, acredita, vive numa democracia e dentro de um Estado democrático de direito. Então, todo mundo tem opinião, tem muita opinião sobre como formar e como pensar no Estado democrático de direito. E, no fim, a gente pega nesse processo eleitoral, nem se pode falar do processo eleitoral, mas vamos falar do processo eleitoral, todos defendiam educação e todos defendiam a democracia, a partir de perspectivas absolutamente opostas. Então, aqui a gente vê que, como cidadania, isso se transformou num significante vazio. Podendo significar qualquer coisa, não significa nada. Fala hoje de democracia e educação, democracia e direitos humanos. O Demirval Saviani sempre debateu isso. No âmbito dos objetivos gerais, nossa, imagina um texto que também completou aí, sei lá, 30, 40 anos. No âmbito dos objetivos gerais, está todo mundo de acordo. Então, temos que pensar uma educação para todos, um ensino fundamental em que todos sejam incluídos. Então, temos que pensar uma sociedade democrática. Então, no âmbito dos objetivos gerais, há um consenso. Mas, quando a gente entra no que isso significa no dia a dia, aí a coisa complica um pouco. Como o brasileiro gosta de falar de futebol, todo mundo quer ganhar o jogo e fazer gol. Mas, quem vai entrar em campo e definir qual vai ser a tática usada, acaba tendo interpretações diferentes por todo mundo. E todo mundo se acha, talvez, entendedor daquela área como se imagina entendedor da área educacional. E o que a gente tem visto, nos tempos recentes, é um conjunto de tentativas de alteração da educação que a gente vinha construindo de um tempo para cá. Mais recentemente, a gente teve uma reforma do ensino médio, que começa com uma medida provisória e depois acaba sendo transformada em lei, como a gente tem aí hoje a colocação. É o melhor caminho? Esse debate que foi feito para a construção da alteração do ensino médio foi pelos caminhos imaginados como corretos? Ou a gente poderia fazer algum tipo de sugestão para esse caminho? Vamos pensar que isso gerou, inclusive, uma ação no STF e que já perdeu objeto, que virou lei e tal. Mas a discussão era em torno da relevância e da urgência de uma medida provisória. Mas a gente não debateu nessa questão o princípio da gestão democrática do ensino. Isso é um princípio constitucional. A gente não discute a gestão democrática do ensino. Isso está no plano nacional de educação, inclusive. Temos que pensar a gestão democrática para os próximos dez anos e para os próximos dez anos. Então, a gente tem uma série de críticas em relação ao medidas provisórias. Eu acho que a primeira, para mim, é que isso não é democrático, vamos dizer, plenamente democrático. Mas também a própria ideia da democracia é construída ao longo do tempo, nesse projeto democrático nosso da Constituição de 88. Mas é interessante que, especificamente em relação ao MP do ensino médio, no manifesto dos pioneiros da educação nova, em 1930, já se discutiu o ensino médio como uma questão nevrálgica. Era assim que se colocava. E olha qual era o debate. A gente tem que pensar um ensino médio que não seja só profissionalizante, mas que também consiga formar esse adolescente, esse jovem. Tem a questão que volta agora na MP. Então, a gente tem várias formas, vários caminhos formativos, mas qual escola pública vai conseguir seguir todos esses ciclos formativos? Então, a tendência aí é que uma escola, uma periferia, ela vai colocar qual vai ser o caminho formativo dessa escola. Vai ser o profissionalizante. Então, volta aquela questão já muito antiga e que sempre é retomada. A gente tem, olha, reforma educacional, numa pesquisa junto com o professor Bittar, o meu orientador, a gente estava levantando todas as reformas educacionais. Do ensino médio foram umas 20, só no século XX. É uma coisa exagera, não é? Mas foram várias reformas do ensino médio. E nessa, trazer o tema, então, dessa urgência, de fato, é urgente. Mas a gente já tinha um debate, já tinha um debate, inclusive no Congresso, e é um debate que retoma em 1930. Então, enfim, é relevante para uma medida provisória, mas essa urgência, então, é bastante discutível. Mas o ponto principal, eu acho, mesmo a questão da gestão democrática. Como que a gente vai pensar uma construção do nosso projeto educacional democraticamente? Um ponto interessante é que essa gestão democrática, o princípio é a gestão democrática do ensino público. Claro, o ensino médio não é só o ensino público. Mas a gente tem uma visão tão restrita da nossa democracia, do que é a democracia. A gente tem uma constituição democrática, uma população que não havia vivido democracia, não tem experiência na democracia. Então, a gente lê esse artigo que está propondo a democratização da escola, a gente lê o contrário. Bom, como a gestão democrática é do ensino público, só o público precisa ser democrático, o privado não. Então, a gente consegue usar um artigo que está propondo democracia de uma forma inversa. Então, não precisamos pensar democracia em qualquer espaço da escola, especificamente em uma escola pública. E não levamos isso na discussão da administração escolar, do planejamento, uma política pública educacional. O mesmo condicionado no estado de São Paulo. Então, temos vários outros exemplos de como não conseguimos trabalhar. É muito estranho esse princípio na nossa concepção de política pública educacional. E se a gente pensasse em uma sociedade hipotética, que entendesse que a discussão de direitos humanos e de democracia numa escola poderia atrapalhar os resultados desses alunos e alunas que fizessem essa escola? O que a gente poderia dizer para essa sociedade hipotética? Ela não é tão hipotética, sim. Vamos pensar hipoteticamente uma sociedade em que os programas educacionais, eles não são pensados pela própria escola ou pelo próprio nível educacional, a partir daqueles objetivos formativos deste nível educacional. Vamos pensar uma sociedade hipotética, nesse mesmo sentido, em que os projetos educacionais são pensados a partir de exames. Então, se eu tenho um processo seletivo vestibular no final do ensino médio, e não tenho que discutir direitos humanos, nem democracia, ou só devo discutir isso na medida em que isso cai nesse exame. E, para a gente que se formou em direito, isso continua. Então, nós temos um outro ensino médio, depois que são cinco anos da faculdade de direito. E que todo programa tem que ser pensado a partir de um, agora, mais exames. Mas, primeiro, para o exame da OAB. Então, em que medida discutir democracia é importante para passar na OAB? Claro, a OAB fez uma série de reformas, de mudanças, colocou a filosofia do direito, mas é uma prova teste ainda. Enfim, eu acho que o problema hoje é que a gente não pensa a nossa educação a partir dos objetivos estabelecidos pela Constituição, que são muito amplos. Cabe tudo. Em desenvolvimento pleno da pessoa, cabe tudo. Preparo para a cidadania, cabe tudo. Mas o problema é que a gente conseguiu restringir isso e direcionar simplesmente para o exame que a gente tem que fazer ao concluir esse ciclo. E daí, democracia, direitos humanos, isso aí é um pouco bobagem. Não estaria naquele objetivo de curto prazo, mas no objetivo de uma sociedade, ele certamente se encaixaria. Para construir uma sociedade que, por exemplo, não algemasse uma advogada em audiência, porque ela estaria ali discutindo um direito especificamente, como recentemente aconteceu aqui no Brasil, ou não permitisse que determinadas decisões fossem tão restritivas a direitos, como aconteceu em um ou outro caso que a gente tem no cenário. Então, a presença da democracia e dos direitos humanos, ela poderia auxiliar essa sociedade como um todo. Talvez não para aquela prova, e acho que essa sociedade precisaria pensar o que ela quer com essa prova. E qual que é o objetivo dessa ou daquelas provas que a gente tem hoje em dia. É que a gente vive também hoje um pouco aquele pesadelo da Escola de Frankfurt. O pesadelo. Qual que era o pesadelo, vai para a dor no Horkheimer, até para o próprio Habermas. A gente pensa em uma sociedade em que ela já tem condições de diálogo, já tem condições democráticas mínimas, condições racionais de conversar, de poder debater o seu futuro, e ela prefere a submissão. Ela prefere a não liberdade. Ela pode trabalhar com a ideia de direitos humanos para humanos direitos, daquelas coisas idiotas que a gente ouvia há muito tempo atrás e volta com tudo agora. Então, uma sociedade que pode escolher o seu futuro, escolher o seu futuro democrático, talvez ela pense, vamos seguir na democracia, mas um pouco menos democrático. Talvez porque a gente não tem uma experiência também democrática, mas acho que a gente vive hoje um pouco o pesadelo dos frankfurtianos nesse aspecto. Que a democracia acaba tendo que ser uma construção. E essa construção poderia ser muito auxiliada com comparação com outros países. E se a gente utilizasse a ideia da cooperação jurídica internacional, a gente poderia identificar o que é feito com o direito e a democracia para a educação num país A, B, C, e não precisaria inventar a roda. Esse é o trabalho no âmbito da cooperação internacional. Eu prefiro ainda trabalhar com a ideia de que a democracia... A gente não pode pensar a democracia como um dado universal, porque isso gera uma... Democracia como discurso, eu posso trabalhar como um dado universal, mas pensar a democracia nesse aspecto, então, um direito humano fundamental, no contexto nacional hoje, isso permite alguns problemas, de a gente tentar impor o que nós entendemos por democracia... Em todos os lugares. ...a outros povos. Sem dúvida. Então, a gente pode trabalhar o discurso da própria cooperação internacional. Então, não precisamos falar da palavra democracia, podemos falar da palavra cooperação internacional, não concorrência internacional. E, nesse aspecto, a gente tem a atuação da Unesco, mas é uma atuação frágil, porque ela produz uma série de materiais muito interessantes dentro dessa perspectiva. Então, se democracia é o discurso, a gente tem que pensar uma educação que capacite as pessoas a participarem desse discurso. E as experiências internacionais que a Unesco traz são muito válidas. Mas o debate da educação para a democracia, ainda na história internacional, embora a gente tenha muita coisa produzida, eu acho que o reflexo dela nos outros estados, como o trabalho da ONU, eu acho ainda muito pouco eficaz, muito pouco efetivo, em termos de resultados práticos. É. A gente tem um longo caminho ainda para construir. Professor, muito obrigado pela oportunidade de ouvi-lo. Tenho certeza que vai ser bastante frutífero. E a gente espera que, logo, logo, a gente possa ler novamente o seu blog. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado a todos. Até a próxima edição do Diálogos e Direitos Humanos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí